E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, RibasFloHD, se inscreva no canal, ative o CD e deixe o like, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs. Eu agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui e eu espero que você entenda de verdade que o YouTube mudou as regras. Todos os vídeos serão de reação, reagindo a várias batalhas junto com vocês, rapaziada. Espero que você entenda de verdade. Tamo junto, então bora lá reagir que eu já tô enrolando demais. Estou fazendo a hora, então só bora. Calma aí, opa, bora. Boa. Da hora, da hora. Da hora. Da hora, da coroa. Cada um tudo o seu reino. Por isso mano, meu reino tá aqui. Por esse motivou, mano, que eu treino. Então não é só você vai, tem que entender. Que window tu é o brinco. A coroa tá na minha cabeça. Você tem o resto que ele tá num brinco. . Eu tô agora aqui, essa brincadeira, só veio pro Salvador, tava vazia, só que eu consegui encher a geladeira. Bravo, bravo, bravo. Sabe que o que morreu agora é o barato, são barulhos, tem que ser boa, tipo, é o barulho. Ah, foi moreira? Ah, esse cara tá bem feliz. A ideia é no RJ, aqui é território do puto de Paris. O barato. Aí, ó, Rio de Janeiro, junto com a aldeia, a baial do Brasil, não é baguidá, mas aqui é território hostil. É território hostil, só que eu faço a de mim e eu te bato nesse limite de mil. O rampa na aldeia, fez a dimahara, anuquitei, não vou jogar sua cara. Massou, mano. Massou. Cara, dá. Maneiro, maneiro, maneiro. E aí, JP, você já tem vindo, mas você já vai sair batido, porque você sabe que você é odiante. Com essas ruas de São Paulo, morre aqui nas ruas da RJ. Uau! Olha só, mas você não vai lembrar sua polinha, olha e volta, aqui não é coliseu e nem é ossinha. Olha a braba, hein, rapazada. Vambora. Ribazinho, 3, 2, 1, rima. Bora. E aí, rapazinha, vai ser normal, e eu já pisei aqui em cima, mas de não, na rua de São Paulo, aí me é verdadeira, abaça sua cara em rua de madureira. Abaçou demais, mano, abaçou demais. 3, 2, 1, rima de 3, 2, 1, rima de madureira, não amassa nada, alguém avisa, peixe otário, minha cara já nasceu amassada. É, 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 não vamos sair, cada rima continua, vem eu amassar minha cara, acabou que eu amassar tua. Maneiro. Boa. 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 Sobora, sobora. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou mandar uma rima que você não esperava na parada Realmente, eu tenho que me aposentar Porque se eu continuar, o guri nunca vai arrumar nada Essa batalha é massa demais, rapaziada Deixa o like, hein, bora Boa Massa, massa, massa 2, 1, rima Mas agora eu vou bater A briga não é com o branco, é com o racista Por isso na base eu vou desenvolver Por isso eu passo esse verso Você não entende do barulho Mandei aquela boca desse racista Você pode me chamar de Vinicius Junior Pode deixar, mas eu não sou racista Então você não vai lá aqui na minha frente Você quer mandar rima, mas você é fraco Tem pão, mas não é inteligente Você quer falar do que eu falei no seu pai Isso é o que te convém O same boy branco é sempre assim Gosta de falar daquilo que nós não temos Mas você não está reconhecendo Por isso que agora eu vou além Você não tem a disciplina Você não tem a autoestima Por essa cor, por essa que eu sou branco Vem aqui e me ganha na rua Boa 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 E você não tem barulho Não Não faz nem sentido, mano Aqui na rinha Você quer atacar o tupeto falando que ele está pegando uma loirinha? Por isso que infelizmente Seu argumento não foi inteligente Você está pegando a loirinha? Que que é isso, Black? Você quer contar alguma coisa pra gente? Guri amassando, mano Não tem problema Você sabe que eu vou além Pelo menos os dois meninos estão comendo as minhas E você que não come ninguém Você está pegando o tupeto Ai Agora eu já tô cantando, tô fazendo essa rima, agora eu tô improvisando Falou do Leozin, agora cê se acostuma, do Rio, filho de onde cê não é porra nenhuma Cê tá achando que eu senti, cê tá achando que cê tem rima pra me falar e pode eu bater Realmente falou do Leozin, só que agora que eu sou verdadeiro Mas quem citou o nome foi o teu parceiro, reclama coelho primeiro Cê não entendeu, agora que é instantâneo, você falou que eu não tenho aldeia Calma, que isso é momentâneo, é que você é muito arrogante e pra mim você é momentâneo Hoje eu ganho a primeira depois que eu quis fazer mais Eu não sou arrogante, cala a boca que não tem profecio Porra, eu falo com propriedade, eu rimo aqui desde o começo E se você não entendeu, você tá ligado que agora não é vosso Eu não falo dessa porra, é pura arrogância, eu falo porque eu posso, cara Boa! 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 Oh! Oh! Bota o Instituto para rimar. Se tiver rimando, é o Laser de Shack com os funcionários do ano. Ele falou do Johnny. Que coisa louca. Como é que tu manda punch com o saco dele na boca? Hahaha. Agora eu faço freestyle. Junto com o seu crânio, eu vou brincar disso aqui em live. Falou do Lãozinho durante esse detalhe. Olha pra essa corrente, chega de falar de Ice. Boa! Black Panther inspirado, rapaziada. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o CD, deixe o like e deixe nos comentários top 5, top 10 MCs. Deixe nos comentários top 10 MCs. E também deixe nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal. Eu sou o H.D., todo dia vai ter vídeo novo aqui. Eu agradeço muito você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Então é isso aí. E espero que você entenda. Ó, vou explicar mais uma vez. Tô explicando em todos os vídeos. O YouTube mudou as regras. Ele não aceita o copilado bruto. Só o copilado ali. Acabou. Ele não aceita mais. O que que ele aceita agora? É a reação. É reagir ao vídeo. Então eu vou reagir a várias batalhas que eu vou mostrar aqui para vocês. E comentar sobre as batalhas. Falar quem eu achei que ganhou ou não. E dar a minha opinião. Então essa é a forma mais fácil de trazer conteúdo todos os dias aqui para vocês. E é mais tranquilo, rapaziada. Espero que você entenda de verdade. Tamo junto. É nóis. Falou. E nosso HDQ.